Estamos de volta no terceiro bloco do Duval Notícias, abrindo esse bloco para falar para vocês que o vereador e presidente da Câmara Municipal de Avaré, Toninho da Lorsa, falou durante a sessão ordinária do dia 15 de maio, sobre um projeto que foi enviado pelo Executivo e que mudaria, alteraria um benefício dos servidores que seria a falta abonada. E esse projeto foi retirado da pauta pedido da Prefeitura, mas outros dois projetos continuam tramitando no Legislativo Avarense. O vereador Toninho da Lorsa falou sobre esses projetos. Vamos acompanhar. Queria falar hoje a respeito de dois assuntos um pouco polêmicos que a gente vai tratar. Um deles é sobre a mudança no estatuto. No momento que foi destacado na semana passada, até por uma certa surpresa do Leonardo, que a gente estava recebendo um projeto de mudança, no dia seguinte, se não me engano, dois dias depois, a gente já entrou com um requerimento que eu acho que deveria entrar com uma audiência pública. Esse requerimento estava para ser votado hoje. Eu acho que é importante o debate, eu falo isso em todas as minhas palavras livres aqui, que eu acho que a gente tem que ter diálogo, a gente tem que debater, a gente tem que conversar, não se pode impor nada, a classe de funcionários públicos conquistou alguns direitos, que não podem ser tirados ou mudados sem a autorização ou sem a conversa com vocês. Até acho que, conversei isso com o Leonardo, até acho que tem coisas que podem ser alteradas, mas acho que precisa ser através de conversa. Então, a gente achou no dia, vamos fazer essa audiência. O assunto mais polêmico, que foi o projeto 48, que mexia na remuneração, que podendo reduzir e na falta abonada, foi retirado hoje, às 17 horas, até eu pensei em retirar esse requerimento pedindo audiência, mais, temos mais dois projetos, que também acho que são menos polêmicos, mas mexem no direito dos funcionários que estão em boa parte aqui presente. Então, a gente resolveu manter, conversei com a Maria Alva, nós vamos manter esse requerimento e vamos manter essa audiência pública, uma data a ser marcada de melhor conveniência, colocar aí a prefeitura, o sindicato, os funcionários, e até quem não pertence a nenhum desses órgãos, para poder opinar, para poder entender o que acontece na nossa gestão. Afinal, é o dinheiro público que tem sido usado, e eu acho que a população tem todo o direito de saber, mais uma vez, através de diálogo, através de conversa, não se pode alterar nada, imposto, se impor alguma coisa. A prefeitura realmente tem que apresentar projetos aí que beneficiem os funcionários, não que vá lá, acabar prejudicando os benefícios desses servidores, né? Retirou esse da falta abonada, mas tem outros aí de licença médica, que estão tramitando ainda na Câmara Municipal, que também precisam ser revistos. Logicamente que a pressão popular, a pressão da imprensa, fez mais uma vez que o governo recuasse. Governo que já sofreu três derrotas na Câmara Municipal em menos de cinco meses, agora sofreria mais três derrotas se continuasse com esses projetos. Na verdade, retirou um, faltam dois. E pelo bom senso, senhor prefeito Jô Silvestre, retire esses projetos de pauta, vamos melhor analisar, faça audiências públicas, ouça o seu servidor, ouça os funcionários municipais antes de tomar uma atitude como essa aí, que iria prejudicar os funcionários públicos da cidade de Avaré, os benefícios que eles recebem. Antes de tomar esse tipo de atitude, senhor prefeito, ouça os seus funcionários, como que o senhor quer ter uma boa relação com o seu funcionário, se o senhor quer aí acabar diminuindo ou interferindo em benefícios conquistados há anos por esses servidores. Ouça mais, seus funcionários, senhor prefeito. Vamos seguindo com as informações aqui no Duval Notícias. Falamos do Jô Silvestre, vamos falar do pai, do Jô Celir Benedito Silvestre, que está cumprindo pena domiciliar desde janeiro de 2017. O ex-prefeito, Jô Celir Benedito Silvestre, deverá passar por uma nova perícia médica na próxima semana. A avaliação ocorrerá por determinação da juíza do Departamento Estadual de Execução Criminal de CRIM de Bauru, Renata Biagione. A decisão é do dia 21 de março, na época, quando a magistrada aí determinou que no prazo de 60 dias o prefeito passasse por uma nova perícia médica. Então a decisão foi no dia 21 de março, passou 21 de abril, 21 de maio. 21 de maio cai num domingo, né? Então na próxima semana, um perito nomeado pela justiça vai fazer uma análise aí na saúde do ex-prefeito Jô Celir Benedito Silvestre. Se o perito falasse, ó, tá recuperado, tá tudo bem, ele volta a cumprir pena no Centro de Ressocialização de Avaré. Se o perito falasse, não, ele ainda precisa de uma atenção maior, ele continua em prisão domiciliar. Só lembrando, Jô Celir foi condenado a cinco processos, em cinco ações, em segunda instância, e outras estão tramitando aí em primeira instância. Uns já tiveram, né? Quando na última semana a gente falou sobre os podrões, foi condenado a mais quase 10 anos de prisão o prefeito, vai pra segunda instância agora, e as penas somadas passam de 20 anos de prisão do ex-prefeito Jô Celir Benedito Silvestre. Agora, vamos aguardar que essa avaliação médica não demore, né? Como da última vez. A última vez, o prefeito conseguiu benefício no dia 5 de janeiro, e no dia 4 de fevereiro expirava o prazo para que uma nova avaliação médica fosse feita. Mas demorou. E a decisão só saiu em março. Olha a lentidão da nossa justiça, hein? Até o perito ser nomeado, até o perito marcar a data para fazer a perícia, até o perito enviar o relatório para a justiça, até a justiça dar aí a sua sentença, aí demorou um mês para tudo isso acontecer. E o caso foi julgado somente em março, daí em março eles acabaram dando mais 60 dias de prisão domiciliar para que o Jô Celir se recuperasse de um procedimento cirúrgico, a colocação de um estente, uma das artérias do coração, né? O estente acaba fazendo com que o fluxo de sangue seja maior, né? Porque a veia, se tiver realmente a artéria, tiver um fluxo muito de gordura, a gordura acaba fechando essa veia. O estente ele faz para abrir, né? Ele abre essa artéria para que o fluxo de sangue seja normal, que não falte sangue, a circulação seja normal aí num ser humano, né? E no ex-prefeito, esse procedimento, aliás, tem pessoas que fazem num dia e no outro dia já está trabalhando, né? Volta só as atividades normais. O ex-prefeito não. Foi diferente. Vamos ver se a justiça vai tomar essas mesmas atitudes também com outros detentos, né? Que necessitam, que passam pelo mesmo procedimento, mas muitos deles não têm o mesmo benefício, né? Ao invés de cumprir prisão domiciliar, continua cumprindo pena nessas penitenciárias aí, realmente defasadas, sem estrutura nenhuma, principalmente na área médica. Então, na próxima semana, o ex-prefeito deve passar por essa perícia e vamos aguardar quando sairá a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque essa decisão não é mais a Justiça de Avaré, ela é do DECRIM de Bauru e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os senhores desembargadores, né? Vão aí analisar o caso e nós vamos acompanhar de perto. Vamos sair um pouco, né? Vamos deixar um programa um pouquinho mais leve aqui agora para falar que o Núcleo de Orientação e Capacitação na Infância e Juventude de Avaré, o Nocaija, estará promovendo no domingo, dia 21 de maio, o segundo churrasco de chão. Olha que delícia, hein? O cardápio do evento beneficente, que conta com a animação do musical de Luiz Paulo, é composto por costela, linguiça e carne de porco, além de arroz, feijão tropeiro e salada verde. A refeição é servida, vai ser servida entre as 11h30 da manhã até as 15h, no centro da Polícia Civil, que fica na Avenida Três Marias. É na Associação, né? Na Associação da Polícia Civil aí do Estado de São Paulo, que é localizada na Avenida Três Marias, um pouquinho para cima ali do campo municipal de Avaré. Os ingressos antecipados custam apenas R$ 30,00. Já o valor local, a pessoa que vai adquirir o ingresso no local, será de R$ 40,00. As entradas podem ser encontradas na Fani Modas e no Papo de Esquina. Outras informações podem ser obtidas nos telefones 3733-9672 ou o 99742-0616. Também conhecido como Antiga Guarda Mirim, no caso, é Antiga Guarda Mirim, né? Ela é uma entidade assistencial sem fins lucrativos e foi fundada em 25 de agosto de 1957. E para vocês terem uma ideia, na década de 90, provavelmente lá para o ano 94, 96, por aí, entre os anos 94 e 96, eu fui também um guarda mirim, né? A gente trabalhava lá, comecei lá como guardinha, depois me promoveram a funcionário do Nocaja, comecei na área administrativa, depois passei a comandar lá os novos guardas mirins, né? Na época que trabalhava o nosso saudoso, Luiz Carlos Vona, né? Que Deus o tenha, pessoa fantástica. E também o Roque Cândido da Silva, que era aí coordenador do Nocaja, juntamente com a diretoria, era um trabalho muito legal que era feito antigamente na guarda mirim. Então, devido a mudanças de legislação, acabou, teve que mudar, a guarda mirim acabou, e acabou sendo montada aí a Nocaja, né? E a instituição atende crianças de 6 a 15 anos oriundas de famílias em vulnerabilidade social, favorecendo, fornecendo atividades como informática, artes, dança, futebol de campo, futsal, vôlei, karatê, handball, capoeira, queimada e também o futebol americano, entre outras, além de servir café da manhã, um almoço e também um lanche da tarde. Então tá aí pra você que quiser colaborar com o Nocaja e se deliciar, né? Imagina o churrasco de chão, me deu fome já, né? Então, no domingo, dia 21 de maio, na Associação da Polícia Civil, preço aí de R$ 30,00 antecipado, R$ 40,00 na hora. Falando ainda de atividades, agora mudando de atividade assistencial para uma atividade cultural e esportiva. A Varela recebe, nesse fim de semana, uma programação cultural, esportiva, gratuita, patrocinada pela Rio Paranapanema Energia, que é uma subsidiária do Grupo CTG do Brasil e atual concessionária da Hidrelétrica de Jurumirim. No sábado, dia 20 de maio, às 20 horas, o espetáculo musical Amor, Mar e Fúria do Teatro de Tábuas será apresentado na Praça da Concha Acústica. A carreta palco de 15 metros de comprimento por 12 metros de altura será colocada perto da Concha Acústica. Esse evento, né, essa apresentação é patrocinada pela Lei Rouanet. O evento é aberto à comunidade e basta o público lá chegar com a sua cadeira, com o seu banquinho para assistir a essa apresentação. Durante, com duração de uma hora, né, a peça reúne as linguagens do teatro, dança, música e circo para contar a história de amor entre o capitão de navio e uma princesa e os muitos percalços por que passa esse romance. São oito atores, cantores, dois artistas circenses e uma banda musical ao vivo encantando o público. A estrutura é dotada de cenário hidráulico, que é um barco em tamanho real com movimentação e palcos laterais giratórios, além de iluminação e sonorização. Um torcer só para a chuva não atrapalhar essa apresentação, né. Já no domingo, dia 21 de maio, a tradicional Corrida e Caminhada de Rua de Avaré, Correr e Caminhar para Viver Bem, promete movimentar a cidade. A largada será da Praça da Caique às oito horas da manhã. Além das duas mil pessoas que se inscreveram para participar do evento, né, e elas devem retirar os kits no sábado, dia 20, lá na Praça da Caique mesmo, o evento é aberto também à população em geral para as corridas de cinco e dez quilômetros. Ou seja, você que não se inscreveu, fala, ah, não me inscrevi, não vou poder participar, pode participar também, só se envolver no meio do público lá que vai participar, só que não vai concorrer às premiações, tá ok? Então tá aí, no sábado e domingo, atividades culturais e esportivas para você aqui na cidade de Avaré, né. Mais uma vez, destacando, você ajuda, a chuva ajuda aí, porque a provisão de chuva também para o fim de semana. Vamos agora falar de emprego aqui no Duval e Notícias. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Avaré divulgou as oportunidades disponíveis para quem está em busca de emprego. São vagas em diversas áreas. Interessados, devem se cadastrar no site do Emprega São Paulo ou ir pessoalmente a uma das unidades do PAT, com o RG, CPF, Carteira de Trabalho e o número do PIS. As vagas em Avaré são os seguintes, acompanhem comigo na tela. Ajudante de eletricista, chapeiro, do sexo feminino, Chapeira. Eletricista com NR10 e NR35, estampador de tecidos, gredista, motorista de caminhão basculante, motorista de caminhão espargidor, motorista de caminhão munque, operador de retroescavadeira, operador de rolo pé de carneiro, operador de acabadora, operador de mesa vidro acabadora, operador de equipamento leve, operador de trator agrícola, operador de centrífoga, operador de cozedora a vácuo na refinação de açúcar, operador de evaporador na destilação, operador de pá carregadeira, pedreiro, programador de computador, rasteleiro, vendedor pra cista, armador, exclusivo para deficientes, armador, carpinteiro e pedreiro, também o servente de pedreiro e o servente de reflorestamento. O posto de atendimento ao trabalhador de avaré fica localizado no centro administrativo, localizado entre as ruas Ceará e Rio Grande do Sul. E com essas informações chegamos ao fim de mais um programa do Vale Notícias. Você segue com a programação da DoVale TV e eu te vejo, espero, no próximo programa. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela sua audiência.